Gente, de Limeira! Gente, eu tô chegando aí qualquer dia pra almoçar na casa de vocês, tomar aquele cafezinho babadeiro, que eu sou bem dessas, de comer e beber na casa dos outros de graça. Vai em casa que eu faço uma feijoada pra vocês. Meu amor, é só ter rabo, pé e orelha que eu vou. Ai, adoro! Beijo, sucesso! Agirei no perfume pra te impressionar, cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou, atrasadinha, não estava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na pé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular, abaixo que eu peço aquele violão bom. A traça não merece tirar seu batom, deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos pular, abaixo que eu peço aquele violão bom. A traça não merece tirar seu batom, deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te vejo pronto. Na festa de peão aqui de Americana, primeira vez, o público tá ansioso pra ver o seu show, meu querido. Se Deus quiser, é a primeira vez de muitas, essa festa aqui, sempre foi um sonho pra mim, tocar nessa festa. E hoje eu tô realizando esse sonho, apesar desse palco onde tantos artistas incríveis já passaram. E tô ansioso, tô com expectativa grande, mas tenho certeza que vai ser um show muito legal e a galera vai curtir demais. É emoção, isso passou demais, essa música de trabalho, primeiro lugar em toda a rádio do Brasil, emoção. Ah, isso é muito gratificante, né? Ainda mais, depois da atrasadinha, a responsabilidade era muito grande, porque a atrasadinha é uma música que tocou demais, mas graças a Deus a Espaçosa também tá tocando muito, a galera tem pedido em todos os lugares que eu vou, tem pedido em todas as rádios, isso é muito, muito bom mesmo. E eu espero que as próximas músicas que se vierem, possam tocar o coração das pessoas assim como as que eu já lancei. Sucesso pra você e um bom show. Obrigado. A TVA adora você e seu trabalho, viu? Obrigado, TVA, obrigado, galera, pelo carinho. Fica com Deus. Beijo, sucesso. A TVA tá com ela, que é maravilhosa, direto da Vox, Andresa. Tudo bem, meu amor? Oi, tudo ótimo. Oi, gente. A Andresa aqui, evento maravilhoso, e a Vox, todo ano, parceria com esse rodeio aqui americano, né? Maravilhoso. Todo ano, com certeza. A Vox é a rádio do rodeio, né, gente? E ainda tem mais, né? Tem mais por aí. É cada evento, cada ano, eu acho que a americana tá evoluindo muito, e as atrações, o público, cada dia lotando aqui o local, né? E a cada ano tem uma surpresa, né? Já tem a data até lançada, já pra 2020. Vi, eu tô sabendo, anunciaram lá em cima do palco, que amanhã tem uma surpresa maravilhosa pela Vox. Com certeza, mas, ó, não posso falar, é, não posso falar, gente. Bem que eu queria. Gente, agradecer a você, a Vox junto também, que sempre tá apoiando todo evento da região aqui, e bora curtir esse evento, que tem muito, esse rodeio tá maravilhoso. Com certeza, uhul, é Vox, é demais! É demais, Vox com TVA, é sucesso! Gente, tô com ele aqui, Popoquito, maravilhoso, e aí, amor? Ai, Fabiana, tô louca nesse rodeio! Hoje tem raça negra, o Felipe Araújo, olha, o Felipe Araújo, me fingiu em namoro. Não acredito! Passo! Tô passada! Por isso que você veio séria hoje! Meu amor, eu sou séria, sou comportada, sou gostosa, e tô fazendo bonito, gente! Viu, você é maravilhosa! A galera da TVA aí, meu filho, tá sabendo de uns babados do rodeio também, que eu tô sabendo. Nossa, muita coisa! E hoje, só sexta-feira, imagina amanhã, que vai tá isso aqui, ó. Meu amor, eu não quero nem saber, eu já larguei o namorado, larguei o boy lá, e ó, piquei a mula. Ah, eu também, eu já deixei o marido em casa e vim aqui hoje. Eu vi mesmo, você já beijou três ali, porque eu tava de olho. Gente, mentira! Babado, filha! Babado e confusão, né? Babado! Arrasa, porque hoje tem raça negra, te amo, mas viva, fugir desse amor, não quero ficar cara a cara, tô louca! Ah! Ai, maravilhosa, sucesso pra você, te adoro! Beijinho! Ai, que delícia! Adoro! Fofoquito, sucesso, meu amor, sempre! Meu amor, vamos causar, porque a vida é assim! Aproveitem a vida, curtem mesmo! Queria deixar aqui um beijo pra vocês, do canal TVA, pra você, Fabi, pro Matheus e pro nosso amigo câmera, qual que é o nome dele? Wesley! Wesley, ai, Wesley é um gato! Pena que vocês não tão vendo, gente! Ai, manda um beijo pra galera de Limeira, que adora você! Gente, de Limeira! Gente, eu tô chegando aí, qualquer dia, pra almoçar na casa de vocês, tomar aquele cafezinho babadeiro, que eu sou bem dessas, de comer e beber na casa dos outros de graça! Vai em casa que eu faço uma feijoada pra você! Meu amor, é só ter rabo, pé e orelha que eu vou! Ai, adoro! Beijo, sucesso! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!